E está começando o U-Bate Trocadilho Championship! O maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! De um lado, os Castro Brothers, e do outro lado, Rodrigo Marques, Neil Agra, André Santi, os três cervejeiros! Ano novo, vida nova, e meu riso continua frouxo pra caralho. Tô um pouco preocupado, não sei se eu vou ganhar, porque eu tô um pouco cansado. Eu vim num show que eu fiz em Juiz de Fora, e eu tava lá na cidade e eu notei que em Minas, quando o Atlético Mineiro e o Cruzeiro joga, é clássico. Então, Juiz de Fora. Qual lutador está sempre atrasado pros combates? Não sei. Vandelei Silva. Faz sentido. Qual o rio mais azedo do Brasil? Rio mais azedo? Só limões. Essa é boa. Essa é boa. Qual cidade do interior de São Paulo tem aves valiosas? Santo André. Por que eu rio de Santo André? Porra! Por que eu rio de Santo André? Eu não sabia a resposta. Talvez seja o Santo André. Não sei. Não sei. Tô muito feliz de estar aqui no UTC. Primeira gravação de dois mil e... Dezoito? Oito. 2018 chegou e 2017 foi um ano de muitas tentativas, porém, pouquíssimas vitórias da minha parte. Então, espero esse ano aspirar muitas vitórias. Eu acho que eu vou fazer de novo. Henrique. Olá. Tudo bom? Primeiro confronto de 2018. Para você. Para mim, já teve IPVA. É verdade. DPVAT também. PTU! Muitos impostos. Olha que lindo. Imposto sincronizado. É novo. Ok. Qual diretor famoso roubava as bolsas dos atores? Santo André. Não é nenhum diretor. É uma cidade, mas... Funcionou com ele. Achei que ia funcionar com ele. Graças ao talento do Rodrigo, funcionou. Qual diretor famoso roubava as bolsas dos atores? Steven Spielberg. Nossa! Humor em inglês. É. É verdade. Só eles entendem. Qual é o colunista de fofoca preferido do Mufasa? A gente está partindo do pressuposto que tinha colunista de fofoca no universo de Rei Leão. Isso. Tinha. Essa eu não sei. Leão Lobo. Estava fácil. Muito. Estava fácil. Desculpa. Peço perdão. Vamos mais uma aqui. Henrique. Vamos. Qual a música? Gal, prefiro... Caralho. A internet está ruim aí. Estou no túnel. Estou no túnel. Reinicia. Bota no modo avião. Você... Está no... Vem... Consegue ver? Liga de novo! Alô? Está... Ruim. A conex... Chegou para o que eu fiz. Está ruim. Como se eu... Péssimo imitador de conexão ruim. Como se eu... Você está gaguejando. Você não está com a conexão ruim. Tem uma pausa. Como se o cara tivesse... Está ruim. Ah! Como? Mesmo? Estou muito feliz de gravar aqui. Porque eu gosto muito de piada merda. E... Eu trabalho... Eu trabalho muito com o Rodrigo e com o André. Sante. E... É muito difícil trabalhar com o André. É bem... Estressante. Estou aqui para divulgar o meu maravilhoso projeto. Code Academic. www.code.com.br Uma escola de tecnologia criativa. Onde eu estarei dando aula. E ela é sensacional. Eu criei essa escola. Espero que você... Criança, adolescente que mora no Rio de Janeiro. Venha! Venha! Aproveite! Milagra! Saudade de você. Também. Querido. Foi o quê? 2012? Sei lá. 12. Acabou o mundo, né? Acabou, né? Eu não esperava por isso. Mas, é... Não, parece que a única cidade que ficou foi Santo André mesmo. É. Que é mais arborizada. É a árvore mais. Eu tenho muitas aves. Ah, era aves? Valiosas. Era aves. Eu... As aves são os modos. As aves. Eu juro que eu tinha... Era aves. É aves. Água. Eu vou pegar um... Eu vou pegar um negócio aqui. Qual a faculdade favorita de quem vive no fundo do mar? Não sei. Crustácio de Sá. Porra. Qual a série que eu assisto e eu só vejo o Reis? Você? Só você? Só eu. Eu assisto. E eu só vejo o Reis. Breaking Bad. House With Kids. Não. Mirage With Wife. Eu acho que isso vai demorar um pouco. Você vai ficar... Eu poderia continuar, mas... Fica à vontade. Você tá vermelho, cara. É, a praia. Eu vim do... Eu tô sol. Eu não vim do sol. Olha, mas você é um douradinho, hein, cara? Você... Eu vim da praia ou... Da onde você veio, cara? Fala pra gente, cara. Da onde você veio? Eu vim da praia. Onde tem um sol lá em cima? Hum, tem um... Tá. Você quer que eu pegue outro? Mas você não leu essa? Tá. Qual é a série que eu assisto e saber ver isso? King of Thrones. Vikings. Ah, e é boa essa. Foi o que eu que vi. Sim, faz sentido. Eu vou ler outra, hein? Qual guerreiro seria um bom humorista? Vamos ver. O Heer Man. Qual o personagem mais fedido da Disney? Foi o Melee Cat. Eu batigo na testa, né? Que porra da minha. Sabe o que os cervejeiros falam pros filhos deles quando vão sair? Vão beber. Eu tenho três mamilos. Que pariu. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? O padre escreveu o seu nome e o nome dele lá na igreja. Aí encontrou com você na rua. Sabe o que ele disse? Sant'André. Santificado seja o vosso nome. Nossa. Tudo bem? Já viu fazendo os fogos? E o cachorro tá com medo. Você sabe, né? E sabe o que o pombo faz? E a coruja? Eu tenho uma... Eu vou chamar um amigo meu chinês pra fazer isso, pode ser? Casalberto! Peraí, deixa eu contar uma pra você aqui. Lembra de mim? Guliás. Guli. Guli. Conta uma piada pra mim, Casalberto. Eu vou acordar, peraí. Peraí. O que é que eu ia virar do pombo? O que foi isso? O que é? Tudo bom? Tranquilo? O que é que houve? Tava... Não, tô bem. Inflando? Eu tenho um amigo que o nome dele é Tarefa. Tarefa. É. Aí um dia, ele tava na escola e a professora escreveu no quadro. Tarefa pra casa. Ele levantou e foi embora. Muito boa. Ele tinha um primo chamado Exercício. Hum, é a mesma história. Se fosse boa, eu ria duas vezes. Boa. Qual a comida baiana preferida dos músicos? A comida baiana... Preferida dos músicos. Dos músicos? É. Tapioca. A cara jazz. Ah, pará. Esse é a cara axé. Boa também. Axi. Não, não dá. Como o pessoal do Street Fighter comemora o Réveillon? De roupa blanca. Boa. Porra. Acabou, Rí. Acabou. Acabou, lógico. Opa, André. Porra, tô tranquilo. Vamos aí? Vamos. Pô, nem acredito que eu tô na semifinal. Primeira de 2018. Mentira, porque esse vídeo vai vir depois. De qual parte do corpo a pessoa não gosta? Como é? Parte do corpo humano que a pessoa não gosta. De qual, qual, qual? Qual é a parte do corpo que a pessoa não gosta? Detesta. Eu entendi. Eu entendi. Muito bom. Mestre Xang fica feliz com você, pequeno. Mestre quem? Tcham, tcham, tcham. Tcham, tcham, tcham. Mestre da vida, fodão da foda. Ok. Tchiu, cachorro do Cebolinha sempre vê musicais. Porque ele participa de um floquinho de carnaval. Porque ele pede glee. É bem ruim. Ah, pede glee. É. Eu pensei que era floquinho com bloquinho. Não, é bem complicado isso daqui. Bem... Tô bem complicado. Isso aí. A gente tem um negócio. Qual a embarcação criada para salvar os dinossauros do dilúvio? Santa Maria. Tinha pintanina na Santa Maria. Foi de Santa Maria. Não? Na prática, eu consegui enfrentar os três cervejeiros. Eu tô muito feliz. Você tá bem? Se eu perder agora, eu já tô feliz. Gosto muito de você. Obrigado. É, eu queria começar com essa. É a piada? Não, é mais um... Um ato. Eu? Obrigado, eu gostei da sua... Iniciada. Que tiro foi esse? Tá bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Eu não esperava por isso, maldito. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!